Começamos com a notícia que dá conta que o corpo de um homem de 62 anos foi encontrado hoje no mar, perto do arrastadouro de Penedo de Janela, no interior do Conselho do Paúl Santo Antão, informou o chefe da esquadra local à Infopress. Segundo Alfredo Lopes, o alerta foi dado por um cidadão que avistou o corpo no mar por volta das 7 horas, tendo a polícia e outras autoridades deslocados ao local. O corpo da vítima, conforme acrescentou a mesma fonte, foi levantado às 10 horas e transportado para a Câmara Ardente do Hospital João Moraes para autópsia. Não descartamos nenhuma possibilidade e neste sentimento, em comum acordo com a Delegacia de Saúde do Paúl e do Ministério Público, iremos aguardar o resultado da autópsia. Concretizou uma notícia para conferirmos com mais detalhes em próximos informativos da TCV.